A Ana mandou uma mensagem aqui no canal. Eu achei tão interessante que eu acho melhor gravar um vídeo que escrever, né? Então deixa eu ler primeiro a mensagem dela. A mensagem dela foi a seguinte. Tiago, seus vídeos são ótimos. Você não faz ideia de quanto nos ajuda. Este é o segundo livro que leio com a ajuda dos seus vídeos. É incrível como você traz reflexões e explicações mais profundas, que sem auxílio eu provavelmente não chegaria. Sobre aproveitar mais o livro e anotar, vi que você faz anotações neles. Você poderia falar o que é anotar? Explicações, entendimentos, talvez? Obrigada desde já. Bom, então primeiro de tudo, Ana, muito obrigado pelos elogios. Eu fico muito feliz quando eu recebo um elogio desse porque é exatamente esse o meu propósito, né? Então fazer com que a pessoa que está assistindo o vídeo mergulhe mais profundamente no livro é, digamos assim, uma das missões que eu tenho na vida, né? Então essa é a missão, na verdade, do canal, né? Ser um companheiro de leitura com vocês. Então significa muito. Em relação a anotar, eu acho que tem tudo a ver com o próprio elogio que você me fez, né? Perceba. É claro, eu estou falando que funciona muito bem para mim. E na minha opinião... Sei lá, vai funcionar muito bem para a maioria das pessoas, né? Perceba o seguinte. Primeiro, deixa um dado, assim. Eu não empresto livro, ok? O que tem isso a ver com a pergunta que você me fez? Eu não empresto os meus livros porque os meus livros são a extensão da minha memória, ok? Eu tento tratar os meus livros como a extensão da minha memória. É claro que livro ruim, livro que eu tenho duplicado, aí eu empresto e até dou para as pessoas, não tem problema nenhum. Mas livros importantes para mim, eu não faço ficha de leitura, que o pessoal tende a fazer. Eu não faço resumo, né? Eu não faço esse esforço mais exterior ao livro, que eu tenho certeza que muita gente boa vai aconselhar você a fazer. E talvez seja uma técnica interessante, né? Faz o resumo e tudo mais, mas eu não faço nada disso, né? Eu me preocupo principalmente em ter uma relação pessoal com o livro, ok? E uma relação pessoal com o livro significa que eu vou anotar aquilo que o livro vai me pedindo, né? E o que o livro vai me pedindo? Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, a minha edição, toda surradinha das obras completas do Machado de Assis. É claro, essa edição aqui é só os romances, né? Eu acho que nem dá para ver na câmera os outros volumes. Bom, mas isso não é importante, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui o Machado de Assis e eu abro aqui, sei lá, algo que já tem aqui no canal, né? Que é Memórias Póstumas, né? Memórias Póstumas já está inteira aqui no canal. Você vai ver que eu vou encontrar aqui, por exemplo, anotação de palavras, né? Então, anotação simples, definição de palavras que eu preciso, anotações históricas e de referência em geral, né? Literária, o que quer que seja. Então, eu coloco aqui, por exemplo, o Velho Colóquio de Adão e Caim. Esse é o capítulo 90 do Memórias Póstumas, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, Malogro, né? Aí, eu coloquei algumas anotações aqui para aprofundar o meu conhecimento desta palavra, né? Aí, por exemplo, eu tenho aqui a referência Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 16, que é uma referência extremamente importante para ler esse capítulo, né? Bom, até aqui, estou no âmbito da informação. Mas, aí, eu também vou anotar o que vai me vindo e o que pode ir vindo, digamos assim, para você. Primeiro, entendimento do próprio parágrafo, né? Então, o Machado de Assis coloca lá uma frase mais obscura, pode ser sintaticamente falando, ou pode ser obscura, obscura mesmo, você não sabe a referência daquilo ali, né? E você saca o que que quer dizer, então, eu gosto muito de colocar isso no sentido de que... Porque é um entendimento que eu tive naquela hora. E, repare, não é certeza que eu sempre vou ter aquele entendimento quando eu ler aquela obra, percebeu? Então, é importante que eu registre esse momento de entendimento para que depois eu não corra o risco de perder, né? Então, esse é um segundo, segundo, não, terceiro ou quarto tipo de anotação. Um outro tipo de anotação ainda é anotações pessoais, né? Porque, lembre-se, a melhor técnica para você ler um livro é você encarar ele pessoalmente, ok? Esse é o grande defeito da abordagem acadêmica quando nós estamos falando de leitores normais. Não estou dizendo que não pode existir abordagem acadêmica, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que pessoas normais, e eu estou me incluindo nas pessoas normais, a minha profissão não é crítico literário, eu não sou um teórico da literatura, eu sou um mero leitor, só que eu quero ser um leitor qualificado, ok? Então, para pessoas normais, isso tem que te atingir, isso tem que ser pessoal para você, né? Bom, se é pessoal, você vai fazer anotações pessoais. Então, por exemplo, se eu faço uma passagem, vamos supor, eu estou naquela passagem em que o Bentinho penteia os cabelos da Capitu, e o Bentinho faz aquele exagero lindo, né? Falando que ele queria que os cabelos se estendessem, né? Tanto para que ele pudesse, acho que a imagem é, dá volta no globo terrestre um número incontável de vezes, né? Então, ele faz essa comparação exagerada, né? E aí ele olha como se fosse, né? O narrador olha para você e fala assim, se isso te parece exagero, leitor desgraçado, é porque nunca penteaste uma pequena, né? Uma imagem linda. Bom, pode ser que na minha vida eu tenha penteado uma pequena, ou tenha passado uma situação análoga, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, tentar ser o mais verdadeiro possível, né? Para não ficar no abstrato. Então, por exemplo, na minha adolescência, eu era lá 14 anos, eu caminhava, eu estava numa escola horrível, e aí a gente tinha muitas aulas vagas, sabe? O professor faltava e tudo mais. Na verdade, eu acho que aquilo foi a minha sorte, porque eu não fui obrigado a ficar aprendendo coisas que eu não deveria aprender. Bom, estou sendo digressivo, mas nós tínhamos muitas aulas vagas e tinha lá uma menina que eu gostava muito, eu era apaixonado por aquela menina. E o que a gente fazia? A gente começava a andar, a gente andava, né? E às vezes parava ali numa praça e caminhava e conversava, e continuava andando. Ora, se eu parar para pensar, talvez eu pudesse usar essa frase do Machado de Assis para descrever, né? Eu posso até tentar fazer algo parecido e dizer que naquele momento eu queria que as ruas se estendessem até dar a volta no globo. Você percebeu? Então, eu identifico na minha vida algo parecido com aquilo ali, né? Ou, por exemplo, lembre-se, o Machado de Assis, ele apresenta as falcatruas que nós fazemos dentro de nós mesmos para nos enganar, né? Ou, por exemplo, tem um momento de epifania ali que eu faço exatamente isso e escrevo o que eu faço, né? Então, é quase como se fosse um diário ali, né? É claro, o ideal é que você não exagere tanto assim, mas você dê essa liberdade. Se uma passagem começa a te... Como é que eu posso dizer? Se uma passagem, ela começa a te dar memórias e reflexões, eu não gosto muito dessa palavra reflexão, mas vamos lá, memórias e reflexões e imagens, você deixa isso vir, né? E algumas dessas coisas você pode achar interessante anotar, ok? E aí eu volto à minha afirmação no começo do vídeo, né? Eu não empresto meus livros porque, pense, ali vai estar a minha alma. Percebeu? Sabe-se lá se alguém pode ler aquilo que eu escrevi ali, ok? Então, novamente, o livro é a extensão da minha memória. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um vídeo, pode acontecer que eu esteja lendo, preparando algo para um vídeo, e eu falo, não, mas espera aí, o Dostoiévski faz algo parecido. Onde que era mesmo? E aí você tem quase que uma memória corporal das coisas, né? Daí você vem aqui e pega o livro do crime castigo. Não, eu acho que era mais ou menos aqui, estava num canto, alguma coisa assim. Aí você olha, você encontra, e a tua memória é ajudada pelo livro, né? Então, você transforma os seus livros em fichas de leitura, porque você vai precisar do resumo, se a história já está toda ali, e num diário de leitura também, né? É claro, às vezes você tem um aspecto prático ali da coisa que não dá, né? Então, por exemplo, essa edição aqui da Nova Aguilar tem as páginas bem fininhas, eu tenho que anotar em algum lugar, não sei, isso é outra história, né? Mas, basicamente, é anote tudo o que te ajudar na compreensão, né? E o que te ajudar a, digamos assim, tomar posse daquelas reflexões que simplesmente vêm, às vezes passam e às vezes se somem. Então, vamos lá.